Eu sei que a gente tá numa época que é muito fácil, é uma época mais fácil que tem de se comparar com o outro. Porque a gente tem, exatamente, a gente pode ver esse trabalho da pessoa do Texas, de 16 anos, que fez um filme muito mais foda do que o meu. E é muito fácil, a gente entra e a gente vê a melhor versão de todo mundo no Instagram, a gente vê a melhor versão do melhor do melhor. E se a gente fosse comparar com isso toda hora, a gente sempre vai se sentir na merda. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do CDFs. Entrevista também que, sempre lembrando, tá disponível, completa, lá no podcast do Cast de Ferro. E hoje a gente tem, mais uma vez, um convidado querido. Não tem um convidado ruim nesse podcast, né, Vitor? Não, não tem. Não tem um convidado ruim. É só a nata da produção, do marketing, do audiovisual. Ele, João Conde. João, pode se apresentar, por favor? Seu recado aí pra população mundial. Bom, meu nome é João Pedro Conde. Tô aqui, sou produtor audiovisual, trabalho com audiovisual. Faço muita publicidade, faço, enfim, conteúdo próprio pro Instagram também. E é um prazer estar aqui, cara. Prazer todo nosso, querido. E lembrando que agora a entrevista do CDFs tem a nossa digníssima patrocinadora. Se valeria, gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo presente aqui. Vou servir, né, João? Ó, ó, que delícia. Aceitas? Cara, aceito, aceito. Essa cerveja aqui aí, sem sacanagem. Essa cerveja, não é porque a gente recebeu de graça, não. E a gente combinou de patrocinar e tal, de mostrar. Mas essa cerveja é sacanagem. Então, pra gente brindar. Já ia beber sem brindar, né? Vamos brindar. Uma conversa maravilhosa que nem essa. E, João, pra começar, recentemente você ficou aí conhecido, né? Nos jornais aí da vida, nas redes sociais, por ganhar um concurso lá fora nos Estados Unidos. Conta essa história pra gente. Como é que foi essa coisa? Cara, foi muito louco, foi muito louco. Porque eu fiz um curta durante a quarentena, completamente sozinho. Fiz como presente de aniversário pra minha irmã. E sem pretensão nenhuma de botar em nenhum festival, nem nada. Publiquei no meu Instagram, no meu YouTube, e viralizou, assim. Recebi muita resposta muito legal de muita gente. E um desses meus amigos que deu essas respostas me falou que eu deveria botar num desses festivais de quarentena, né? E aí eu botei e, enfim, ganhou o voto popular. Não ganhou ainda o festival, mas... Mas tá rolando aí, né? Tá rolando. Tem chance, mas ganhou o voto popular. Foi o mais votado e mais visto no YouTube. Porra. Fora, cara. Mas como é que foi esse processo, assim, de criar na quarentena, né? Porque a gente fez também uma coisa que... A gente fez um festival também, né? A gente botou num festival que não foi premiado, né? Que diferente. A gente resolveu chamar uma pessoa que foi premiada, né? Mas como é que foi esse processo pra você, assim, de... De criar, assim, de fazer toda uma produção? Porque você usa imagens que você já tinha, né? De arquivo e você adicionou algumas também que você captou. Como é que foi esse processo, assim, de... De criar dentro da quarentena? Cara, assim, foi uma coisa muito espontânea. Eu acho que as melhores ideias, elas vêm, assim, do nada. E você não tem outra coisa pra fazer se não executá-las, né? Você tem que ir logo fazer. Então, eu me peguei que era, tipo, a véspera do aniversário da minha irmã. E eu percebi que quando ela fez três anos de idade, eu tinha feito um vídeo pra ela. Dez anos atrás. Ela fez três agora, na quarentena. E aí eu revi esse vídeo. Revi as imagens antigas que eu tenho feito ao longo dos anos. Eu tô sempre com a câmera filmando tudo. Então, eu tenho bastante material. E decidi fazer uma coisa sobre o tempo. Sobre, realmente, o contraste entre essas imagens de agora e as imagens do passado, né? Então, eu tentei... Analisei essas imagens e tentei replicar algumas pra ter um match cut ali e tal. E aí depois foi só montagem, realmente. A motivação principal, assim, não foi botar em festival, não foi botar no YouTube, nem nada. Foi realmente mostrar pra ela, mostrar pra família. Foi uma coisa muito interna. O que eu vi 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 que eu vi. Você pensava que você tinha concluído alguma coisa. O que eu vi que eu vi? Não, foi mal, foi mal. Foi o meu. Não, ficou parecendo que ele tava concluindo. Que eu concluí, que eu concluí com essa meta, né? É... Deixa eu pensar, nem lembro o que eu falei. O que eu falei? Ficando meio bêbado já. Você falou que é importante. Daqui a pouco a gente vai estar... É... Pela minha mágoa. Obrigado por você. Mas é isso, é tipo... Você acha que é tranquilo, assim, tipo, sintetizar uma ideia numa coisa curta? Não. E é só o que eu faço. Sempre tem essa limitação. Quanto mais o tempo passa, mais curtas as coisas podem ter. Então eu tive que fazer agora. Cara, a gente tem que falar tudo isso em um minuto. Sim. E tem uma versão pra TV que vai ser 30 segundos. E eu falo, cacete. Não tem tempo de respiro. Vai ter que ser uma metralhadora ali. E às vezes, não, a gente precisa botar isso aqui. Cara, mas se a gente botar isso aqui, a gente perde o respiro. E fica uma coisa... Uma metralhadora de ideias, assim, realmente. É, isso que eu acho muito bizarro, assim. Principalmente do conteúdo que a gente faz aqui. Que às vezes é uma coisa mais longa e tal. E muita gente... Eu mesmo acabo me cobrando. Tipo, não, porque às vezes eu tinha que botar no Instagram. E no Instagram é um minuto. E eu falo, cara, como é que eu vou explicar um conceito? Como é que eu vou passar uma ideia em 30 segundos, 1 minuto, 15 segundos, o que for? E ao mesmo tempo, assim, parece que a gente tá numa sociedade que não cobra... Precisamos de conteúdos rápidos o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tipo, mais do que até antigamente. E em contrapartida, às vezes a gente vê um vídeo, assim, que nem foi o celular da quarentena. Que é um pouquinho mais longo. E tipo, você vê as pessoas sentando, parando pra ver, né, cara? Tipo, acho que é uma energia diferente que passa, né? Quando a gente consegue produzir esse conteúdo. É, acho que tem uma linha aí, né? Porque a gente... Enfim, eu acho que a gente tá querendo fazer entretenimento, né? E o entretenimento que tem alguma veia artística também. Não só entretenimento. E como o entretenimento de hoje em dia é consumido de uma maneira muito voraz, né? Uma coisa de estar grande, coisa de ser muito rápida. A gente tenta se encaixar numa coisa que, às vezes, não é o que a gente gosta de fazer. Não é o que eu gosto de fazer, por exemplo. Tipo, eu não gosto de ter essa limitação. Obviamente, tem um projeto não. Esse vídeo, eu consigo falar isso em 3 minutos. O curto da minha irmã foi isso, assim. É uma coisa bem simples, mas teve 3 minutos. Mas eu não trabalhei com limitações pra ele, né? E eu acho que essas limitações, você tem que pensar nelas também, mas, às vezes, você tem que estar... Beleza, talvez eu tente fazer exatamente o que eu quero, mas pra uma outra plataforma, né? Às vezes, eu não tô na plataforma certa também. Se você, enfim... Não sei se quem tá escutando aqui é um cara do Instagram, do YouTube, não sei. É exatamente isso, né? Se você escreve, blog, mas, enfim. Às vezes, você tá num lugar que você não se encaixa. Às vezes, você não é um bom comunicador oral, mas você é um puta, tipo, escritor, né? Então, você vai escrever. Enfim, às vezes, você adora fazer Vine. Vai fazer vários Vines maneiríssimos e tal, mas... E acho que isso é uma parada muito inerente à nossa geração, assim, também. Tu tem 23 também, né? 23, isso. É, e, assim, muita gente espera que pessoas com 23 anos de idade, tipo, não, é jovem, é isso, é aquilo, e é uma pressão de, tipo, não, tem que estar já empurrando ali pro seu mestrado, pro seu isso, pro seu aquilo. E é o que tu fala no curta, né, cara? Tipo, é sobre o tempo, assim, cada um tem seu tempo e muitas vezes é engraçado que quando eu falo isso com o Victor, sobre, tipo, ah, o Victor acha que eu sou muito novo e muitas vezes no que eu faço, assim, de produzir o conteúdo, eu acho que eu já tô completamente ultrapassado, assim, que tem, possivelmente, tem um menor de 16 anos lá no Texas que tá fazendo um curta com uma linguagem ultra diferenciada que eu jamais ia pensar naquela ideia. Na verdade, eu acho que você é muito velho, né? Que isso, meu Deus do céu, denúncia no meio do podcast! Não, mas tudo bem, só tô aqui... Então, é exatamente isso, assim, na minha idade, tecnicamente sou novo. Tá, fala isso aí. Tecnicamente, João Conde é novo também, mas... Será que a gente tem alma de velho, João? Essa que é a pergunta, será que a gente tem alma de velho? Cara, não sei, não sei responder essa pergunta, mas... Eu sei que a gente tá numa época que é muito fácil, é uma época mais fácil que tem de se comparar com outro. Porque a gente tem... Exatamente, a gente pode ver esse trabalho da pessoa do Texas, de 16 anos, que fez um filme muito mais foda do que o meu. E é muito fácil, a gente entra e a gente vê a melhor versão de todo mundo no Instagram, a gente vê a melhor versão do melhor do melhor. E se a gente fosse comparar com isso toda hora, a gente sempre vai se sentir na merda. A gente sempre vai ficar... Pode falar merda? Pode, pode ficar à vontade. A gente sempre vai se sentir na merda. E isso não é muito saudável. Então, a gente tem que... Eu, pelo menos, já caí nessa roubada, assim, de ficar 90% do meu tempo consumindo coisa e sempre ele, não, nossa, isso é muito melhor, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí você acaba nunca fazendo, assim. Eu acho que você tem que... Óbvio, referências são importantes. Óbvio que são. Mas tem uma hora que você tem que parar e tem que fazer o seu. Porque se você for ficar se comparando com o melhor do melhor, você nunca vai conseguir, tipo, seguir sem ficar na merda. É porque acho que a grande dificuldade que eu sinto, assim, em termos de referência são essas, né? Que quando a gente falava de cinema, a gente, tipo, caraca, não... Diretores, assim, com a gente em Tarantino, enfim, são coisas muito inalcançáveis, assim, pra gente como produtor de conteúdo, né? Mas hoje em dia, quando tu vê um maluco desse, assim, tipo, não produzindo uma parada no quintal da casa dele... No Texas. No Texas. Você dá esse sentimento, assim, tipo, cara, será que eu tô atrasado? Assim, será que eu não sei ainda o tempo? E com essa competição do Instagram, acaba rolando isso, né? Mas a pergunta que eu faço, assim, pra você que tá escutando a gente, pra você também, João, é... Será que a gente tá atrasado mesmo? Será que a gente não... A gente já perdeu do tempo? A gente tomou a surra do tempo e a gente não sabe? Acho que não, cara. Acho que a pior coisa que a gente pode pensar é isso. Acho que a gente tem que agarrar no que a gente tá agora e viver o processo. O processo é gostoso pra caralho, assim. Se a gente soubesse de tudo, tá. É foda aprender, assim. A gente tem uma coisa que você... Caralho, conseguir realizar isso, tá ligado? Eu acho que essas mini realizações que vão te deixando mais e mais e mais experiente, vão te deixando lá em cima, é a melhor parte que tem, tá ligado? Você diz, a gente tem 23 anos. Eu acho que é a melhor parte da... Eu acho que eu tô vivendo a melhor parte da minha vida, assim. Não tô... Nossa, quando eu fizer, eu conseguir, eu vou morar... Não, tipo, agora é a hora que eu posso arriscar, é a hora que eu posso... Foda-se, vou abrir um canal no YouTube, vou recusar o trabalho e é isso, assim. Talvez quando eu tiver 40 anos eu não possa fazer isso. Sim, claro. Então é isso. Eu acho que não, cara. Eu acho que a gente não tá atrasado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista. Convidado ilustríssimo aqui, João Conde. A rede social, o canal do YouTube, Instagram, alguma coisa pra... Instagram, JoãoConde8 e YouTube, JoãoConde. Lá tem o Querido Tempo, o filme e alguns dos outros vídeos que eu posto lá. E a gente vai botar aqui embaixo na descrição também, a gente pode botar aqui no card também. E se você estiver ouvindo no Spotify, entra lá no canal do YouTube que você vai procurar também. Que você acha todo esse conteúdo maravilhoso do nosso queridíssimo João Conde. Muito obrigado por me receber. Prazer é todo nosso, meu querido. É isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo aqui do CDFs. Lembrando que tem vídeo toda terça, quinta e sábado. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Valeu! Valeu!